Música Existe uma distinção, não pode existir uma distinção entre jornalista esportivo, jornalista político, jornalista cultural. Jornalista é jornalista, jornalista faz jornalismo e tem que prestar um serviço à sociedade. E descobrir aquelas coisas que as pessoas não queiram que sejam descobertas. Esse é o nosso papel, o jornalista tem que ser crítico, que esteja cobrindo o assunto que estiver. Os obstáculos são os de sempre, quer dizer, você brigar com o poder é sempre incômodo, sempre causa problemas, sempre redunda em ações na justiça. E se isso causa problemas, se isso pisa em certos calos, problema dos calos pisados, não do jornalista. Ele tem que enfrentá-los a todo custo. Uma coisa é você se emocionar com o esporte e contar as belezas de um jogo. Outra coisa é você contar o que está por trás e por baixo disso tudo. Como o Juca que foi e falou, o jornalismo investigativo é uma coisa, a denúncia é outra. Jornalismo esportivo é um braço do jornalismo, mas acima de jornalismo esportivo, nós somos formados em comunicação social, em jornalismo. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, a gente tem que ter muito cuidado, tem muita gente interessada, às vezes armadilhas no caminho. Então, acho que a gente tem que ter bastante atenção e ter todo o cuidado na apuração antes de uma publicação. Eu trabalho no periódico La Patria, que não somente trabalhamos o deporte normal diário, a condição diária e a região, essas investigações geram algumas consequências positivas para a sociedade, para a sociedade que se sentiu perjudicada, porque realmente geram uns controles do organismo, do Estado, as investigações, e essa é realmente a satisfação de nós. Que uma comunidade perjudicada seja beneficiada e que quem está cometendo o delito seja señalado ou seja condenado, se se pode falar assim. Há uma evolução, eu acho, nesse jornalismo de esporte muito grande e que aproxima esse jornalismo na área de esportes e do jornalismo que a gente pratica hoje em outras áreas, que também se identificou ao longo do tempo muito o esporte a apenas a cobertura do entretenimento, do prazer. Agora, é um negócio, então da mesma maneira que a gente cobre a economia, na economia o bolso, o pequeno investimento, nós temos que cobrir também como funciona essa máquina de negócios e na política a mesma coisa, no esporte é o mesmo.